Oi, amores! Olha onde a gente tá hoje. Tia, onde a gente tá, amiga? No Walmart. Olha, minha amiga Ana Cristina, que ela tá me ajudando nessa série de coisas incríveis que tem aqui nos Estados Unidos que a gente tá mostrando, né? Isso aí. E a gente quer mostrar hoje uma coisa incrível que, gente, a gente vai desmentir muita coisa que tem nessa internet. A gente vai falar, ah, verdade, aqui nos Estados Unidos só engorda quem quer. É verdade. As pessoas têm esse mito de falar, ai, nos Estados Unidos todo mundo é gordo, ai, nos Estados Unidos só tem gordo. Não, aqui tem muita gente magra, muita gente que malha, que vai pra academia. Só que daí quando a televisão quer fazer aquelas reportagens, né? Aí mostra os obesos, é. Aí mostra só os gordinhos e fala que aqui todo mundo é gordo. Gente, não é. E aqui dá pra comer saudável, dá pra comer bem, gostoso e barato. Sai mais barato, sai mais barato comer porcaria aqui nos Estados Unidos. Porcaria que eu falo, gente, comida pronta, né? Comida pronta, sanduíche industrializada. Bolacha recheada. Você compra três sanduíches de combo com batata frio, você vai pagar 10 dólares. Gente, é inacreditável. Mas aqui se você for no McDonald's, você consegue comprar três combos. Combos. Cada um vem batata, Coca-Cola e sanduíche. Três. Por 10 dólares. E aí a pessoa acha mais fácil, ó, vou comer McDonald's do que fazer uma carne, um legume ou uma salada. Claro. E a gente vai provar pra vocês que isso é tudo mentira. Aqui nos Estados Unidos dá pra manter a saúde e manter o corpite também. Com certeza. E a gente já tá aqui na sessão, ó. Não, vocês não vão acreditar. Tem marmitas pra comprar pronta, marmitas de salada pronta, de comida pronta por 3 dólares. Marmitas maravilhosas. Vou mostrar tudo pra vocês, acompanha o vídeo. Olha essas saladas prontas, gente. Gente, essa aqui é de Caesar Salads. Ela é uma delícia. Ela vem com franguinho, olha aqui. Ela vem igual aqui, gente, que tá na foto, ó. Olha aqui. Ela vem a salada, frango, queijo. Ela é R$2,98. R$2,98. Só que a pessoa prefere comprar o pacote de bolacha recheada. É verdade. E olha aqui. E tem vários sabores. Tem esse daqui que vem com milho. Com milho. Isso aqui que é isso. Uma carninha. E galera, esse aqui, ó. Esse aqui é individual. Essa aqui, ó. Dá pra duas pessoas. Olha o tanto de salada que vem, gente. Olha o tanto. Isso aqui você compra, leva pro trabalho, pra casa. Ah, tem gente que também fala que não tem tempo de cozinhar. Gente, vem tudo pronto. É verdade. Olha aqui. Esse pacotinho aqui já vem mix de várias folhas. Vem cenoura, vem rúcula, alface, vários legumes aqui. Olha que coisa boa. Olha aqui. Olha, gente. R$3,74. Com esse valor, você compra um combo do McDonald's aqui nos Estados Unidos. Ou do Burger King, ou um pote de sorvete. É verdade. Olha aqui. Isso aqui já é pronto. A salada da Caesar também. Olha, gente. Vem até com o queijinho aqui dentro. Tá vendo ali, ó? Prontinho. Chega em casa só. Quanto que tá esse, amiga? R$3,74. R$3,74. Aí, a pessoa, em vez de vir aqui comprar um negócio desse por mais ou menos R$4, ela prefere o quê? Um pote de sorvete é R$4. Pacotes de bolacha inchada grandes é R$4. Combo de McDonald's, Burger King, ou qualquer outra rede dessas de junk food é R$4. Então, o que acontece com as pessoas? Elas não sabem fazer escolhas. E hoje a gente vai mostrar pra vocês. Se você estiver vindo morar aqui ou passear, que dá pra fazer escolha boa sim. Isso aí. Olha aqui, gente. O que eu já comprei? Olha o tamanho. Gente, pega na mão pra eles verem o tamanho que é, gente. Olha o tamanho dessa cesta. Olha aqui. Isso aqui tá R$4. R$4. Aí, eu já peguei banana, já peguei tangerina, já peguei abacate. E agora a gente vai pros orgânicos aqui, ó. É. Olha aqui, gente. O orgânico. Aquele um que muita gente gosta e prefere. Olha aqui. O pacotão de limão orgânico. R$2,50. Que mais, amigo? Maçã gala. Maçã gala. Um monte, gente. Tem umas 10. O papo. E a Fuji. Essa aqui. A Fuji. Qual que é a mais docinha? Essa aqui. Ah, não. A mais docinha é não sei. Eu não gosto de maçã azeda. Não gosto. Eu gosto dessa. Essa é a azedinha. Essa é a melhor. A Fuji, R$4,96. Tem essa aqui. Essa aqui é o Play de R$3,96. E tem essa aqui. A famosa maçã verde. Por R$5,40. Olha, tá curtinho. Essa aqui, será que ela tem uma que é muito azeda? Eu não gosto de maçã azeda. Mas, enfim, gente. Eu não vou levar maçã porque lá em casa a gente não é muito fã de maçã. Mas olha a melancia. Tudo saudável, gente. Aqui é a sessão de tudo. Todas as frutas. Olha pra vocês verem. Olha. Banana. Tudo, gente. Legumes. Quem quiser fazer, tem todos os legumes que tem no Brasil. Todos. O problema, gente, é que tem que pegar, né? Lavar, descascar, cozinhar. A pessoa acha mais fácil ir lá e comprar pronto. Aí acontece que engorda. E aí você pode perguntar por que a gente tá fazendo esse vídeo. Porque a gente também caiu nessa. A gente comeu muita besteira, né, amiga? Exatamente. Então agora a gente vai começar a manter a nossa forma. E a gente precisa comprar coisa saudável. Isso. Nós engordamos alguns quilinhos aqui. Não muito, mas eu engordei uns 4 quilos. E você, amiga? Eu também. Desde que eu cheguei, acho que por aí. E a gente vai fazer uma dieta top. E vamos mostrar pra vocês como que faz. Olha. Tem umas marmitinhas aqui no Walmart que você compra congelada. Que ela é marmita saudável. Ela vem carne, legumes, arroz integral. E aí, você comendo 3 dessas por dia, intercalando com frutas, você emagrece. Ah, vamos mostrar essas marmitinhas agora. Vamos, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá mostrar pra vocês. Gente, olha aqui. Amiga, você viu que tem até ovo cozido? Olha. Ovo cozido, amiga. Vem 6 ovos cozidos. 1,98. Gente, não é demais? Aqui tem mais saladas, olha. Mais saladas. Ó, gente, o pessoal gosta de tomar suco, mas eu acho que isso aqui também engorda. Então, troque suco. Troca todos esses sucos por água. Não beba calorias, gente. Não beba calorias. Se você beber um copo desse suco, 130 calorias. Então, beba água. Olha, isso daqui já vem a massinha cozida. E aí, você bota o franguinho, o milho, passas. Já vem. Tem todo tipo de comida, gente. Olha essas saladas, olha. Elas vêm a salada embaixo, olha. E aí, vem bacon, vem as coisas. Só que ainda não chegamos na parte das marmitas fiches que eu fui falar, que eu vou falar pra vocês. A gente tá indo lá. Eu vou mostrar pra vocês rapidinho como que é fácil engordar aqui nos Estados Unidos. Olha isso. Cheesecake. Uma bandeja cheia de cheesecake, gente. Por 13 dólares. Olha isso. Olha o tanto de doce. Olha aqui. Torta, pudim. Tem tudo. Tem tudo que engorda. Olha os bolos aqui. Bolos. Aqui, gente. Fuja dessa seção. Fuja. Isso aqui, gente, é puro açúcar, olha. Açúcar. E é muito baratinho. Olha aqui. Amiga, uma caixa dessa de cookie, de biscoito, por R$2,90. Sendo que você compra esse tanto de banana por R$2,90, gente. E aí, quem tá de dieta tem que fugir disso aqui. É uma delícia. Vou mostrar aqui, Ana, os sorvetes. Olha isso daqui. Olha a tentação. R$2,68. Sorvetinho do Mickey, da orelha. Tem esse daqui que é o sanduichinho, aquele que vem com três. Olha, galera. Veja bem. Uma caixa com doce sorvete de sanduíche. Tá quanto, amiga? Cadê o valor? R$2,56. R$2,56. Tá mais barato do que aquela salada que eu tava mostrando ali. Então, o pessoal prefere comer... Esse aqui tem doze... É. O pessoal prefere comer doze sorvetes do que uma salada. Por isso que o povo engorda, porque não sabe escolher. Olha esse daqui do Mickey. Esse aqui no parque, cada um é R$5. A pessoa chega aqui e fala, ah, o mesmo preço do parque. E aqui quantos? Vem seis. Ah, então vou comprar uma caixa dessa. Entenderam, gente? Vem seis dentro dessa caixa. Vem seis. Que no parque é cinco dólares cada um. Aqui é cinco e pouco. Seis sorvetes. É. É muito barato comer errado nos Estados Unidos. É muito barato comer errado, exatamente. Por isso que hoje a gente vai mostrar coisa saudável pra vocês verem. A gente tava brincando aqui, eu e ela, porque aqui, por exemplo, em três combos desses lanches Mac, BK, esses lanches assim, três combos completos por R$10. Você economiza no bolso, mas nas calorias você estoura. É verdade. Então, vamos comer saudável, gente. Vamos comer saudável. Tô afim de dar uma emagrecidinha. Lógico, gente, não tô falando que não é pra comer besteira, né, amiga? Como besteira é gostoso comer sorvete, comer tudo isso. Mas, tipo assim, quando você vê que passou do limite, que as roupas não tão mais servindo, aí tem que fazer dieta. É verdade. Que é o nosso caso. Olha só, galera. Aqueles sorvetes, tipo os sorvetes que tem no Brasil de pote da Nestlé, olha. R$3,97. Um potão de sorvete enorme. Deixa eu mostrar pra vocês o tamanho que é. Olha, é daquele grandão, gente. Isso aqui tudo, galera, isso é uma delícia. Mas aí, por que a pessoa prefere comer besteira? Porque é mais barato, né, amiga? É, com certeza. Você vai comprar uma salada, é o preço de um potão de sorvete. Olha isso daqui, Ana, de Biscoito do Oro. R$4,42. Olha isso aqui, que coisa maravilhosa. Mas engorda. Então, é isso que eu tô falando. A pessoa vem aqui com R$5 no mercado, ela vai comprar um sorvete desse ou uma salada? Ela vai preferir comprar um sorvete. E aí que tá o perigo, gente. Olha essas tortas. Olha essa torta de limão. Olha isso. Que bonita. Tem, inclusive, a torta do Cheesecake Factory. Tem muita gente que vai lá só pra comer essa torta, ó. Você pode comprar aqui ela, que vem quatro sabores diferentes por R$15,98. E lá no restaurante Cheesecake Factory, você vai pagar R$15 em um pedaço só. Exatamente. Exatamente. Olha aqui, galera. Pizza congelada por dois. Aqui é a parte da engordança. Vamos fugir dessa parte, amiga. Vamos fugir. Vamos embora. Olha aí, gente. Tudo aqui tem muita caloria. Tudo. Tudo. Olha. Batata frita congelada. Amores, sabem no Brasil que tem aqueles pessoal, aquelas pessoas que vendem dieta? Por exemplo, você faz um pacote e ele te leva marmitinha em casa, saudável, todos os dias. Tem muito disso no Brasil. E custa uma fortuna, eu lembro. Custa tipo R$1.000,00. O kit. Pra 15 dias. 15 de prato de semana. Aham. É. Aí a pessoa manda pra sua casa o café da manhã saudável, o almoço saudável, o jantar saudável. Vou mostrar pra vocês que isso tem aqui pra comprar no Walmart, as marmitinhas, que são super saudáveis e são de verdade. É comida de verdade, tipo comida da natureza. Quer ver? Olha isso, gente. Essa marmita aqui. Ela tem 230 calorias só. Ela é um macarrão, espaguete de abobrinha. É. Não, e de... Também tem creme de espinafre. E tomate e limpo. E a massa. Olha, gente. Aí ela vem aqui dentro, a marmitinha. Tá vendo ali, ó? A marmitinha. Isso aqui, gente. Se você comer três dessas por dia, dá pra você intercalar com frutas. Você tá alimentado e vai emagrecer. Olha essa daqui, Ana. Essa daqui é frango, vegetais e... É, cebola, salsa, cenoura. Quantas calorias tem? 190! Essa aqui tá muito boa. Essa tá muito, muito boa. Vamos levar essa aqui também. Gente, eu vou levar várias. Olha essa aqui. Essa aqui tem 200 calorias. Gente, estou apaixonada. É aquelas marmitinhas. O franguinho com molho marsala e os legumes, 180! Gente, e elas não são caras. Olha, menos de 3 dólares cada uma. 3 dólares, gente. Quer dizer, com 10 dólares por dia, você se alimenta sim. Porque elas alimentam a pessoa. E é, gente, produto natural. Não é... Não tem aqui açúcar, não tem farinha, né, amiga? Com certeza. Essa daqui, por exemplo, já tem 280 calorias. Ela é uma massa com almôndega. Mas ela é uma escolha saudável. Mas, enfim, é da marca dessa. Então, com certeza, deve ser bom. Mas essa daqui já é um pouquinho de amazcalória. Amores, eu tô chocada o tanto de opção que tem de marmitinha fit aqui. Vou mostrar pra vocês. E aí, o que que acontece? Vocês sabem que a gente... Quem ingere mais de 2 mil calorias por dia, engorda. Se você comer até 2 mil calorias por dia, tá de boa. Você vai manter seu peso. Mas, vocês sabem que um pote de sorvete, uma taça de sorvete, já tem mil. Né? Então, você tem que saber equilibrar. Sabe aquele combo do McDonald's completo? Ele tem mais... Ele tem quase 2 mil calorias. Você comer um no dia, já ferrou. Então, eu tô pegando tudo marmitinhas que, somando, durante o dia, eu não vou comer mais de mil calorias. Que é pra eu dar uma emagrecida. Tô precisando, né, gente? Tô gordinha. Então, olha isso. Eu escolhi essa aqui, gente, que vem carne de frango, brócolis, ervilha. Ela tem só 200 calorias. Molho pesto. Essa aqui é um pouco mais calórica. Ela tem 300 calorias. Mas, olha, frango, legumes. Aí, tem essa aqui, ó. 190 calorias. Olha que delicinha. Aí, esse aqui é macarrão, mas é macarrão de abobrinha. Não é de farinha, não. Essa aqui tem 230 calorias. E essa aqui. E a minha amiga tá levando algumas também. Tô levando essa daqui, olha. Que vem até com camarão, frango. E ela tem 220 calorias. Tem essa daqui, que é tipo uma comida mexicana também. Que vem com frango. 240. 240. Essa aqui é tipo um churrasco, um barbecue, com batatinha e tal. 260. E eu vou levar essa daqui também, que é um frango com molho marsala. 180. Vou experimentar essa. E a gente vai passar ainda a comprar mais coisas saudáveis. Porque a gente tá levando aqui algumas. E é isso, galera. E essas compras vão pra alguns dias. Depois a gente vai voltar e comprar mais, claro. E gente, fiquem de olhos nos stories aqui do YouTube, que eu tô postando stories. E eu vou mostrar quando eu for comer as marmitinhas. Lá nos stories do YouTube e do Instagram, me sigam lá no Instagram. Ana Landin, underline, underline. Tem dois underlines no final. Me sigam lá, que toda vez que eu for comer uma marmitinha dessa, eu vou mostrar pra vocês o que que eu achei, se eu gostei do sabor, se ela é boa, né amiga? Isso aí. Vamos lá, gente. Vamos lá. Tô doida pra começar lá, Ruiz. Ah, eu também. Eu já tô começando. Hoje mesmo, meu café da manhã foi super saudável. Eu comi tomate com um pedaço de carne. Eu quero cortar da minha vida por alguns dias, tudo que tiver farinha e açúcar. Porque, gente, é isso que faz a gente engordar, né? Comer farinha e açúcar. Saindo da parte saudável, gente, olha isso. Se não é uma tentação, essas coisinhas aqui. Olha isso, gente. Cupcakes, bolos, muitos bolos. Olha aqui os biscoitos americanos. Cookies. Olha esses cookies. Gente, olha isso. Olha essa tentação. E é tudo muito barato. Olha, uma caixa de cookie por três e pouco. Olha isso, gente. E aqui ainda é a sessão dos pães, olha. Olha a sessão dos pães, gente. Croissant. Cada croissant desse aqui tem muita caloria, gente. Cada croissant desse tem 230 calorias. Um croissant desse é mais calórico do que a minha marmitinha, que eu vou comer saudável. E, amores, deixa eu explicar. A minha dieta não vai ser só aquelas marmitinhas ali e fruta, não. Eu vou cozinhar em casa. Aquilo ali é pra aquele dia que não deu tempo de eu cozinhar. E aí, o que que acontece? Eu cozinho em casa. Arroz, gente, aqui nos Estados Unidos tem pra comprar arroz, feijão, legumes. Eu vou mostrar tudo pra vocês agora. Só que, como aqui a vida é muito corrida, às vezes não dá tempo de cozinhar. E você fica com aquelas marmitinhas ali no congelador, sabe? Pra uma emergência. Mas olha só o tanto de comida saudável que tem pra comprar aqui sim. Pra quem quer cozinhar em casa, olha isso, gente. Filhazinho de salmão. Olha que delícia. Já pronto, você sabe? Ó, congeladinho, gente. Tá aqui o filhazinho aqui dentro. Mas é que não dá pra mostrar que tá congelado. Mas ele vem assim, ó. Tem menorzinho por R$6,98. Olha. Tem peixe. Tem vários tipos de peixe. E não é caro, gente. Não é caro. Olha isso aqui. Pra quem gosta de frutos do mar. Olha. R$6,62. Um pacotão de frutos do mar. Olha ainda nos peixes, gente. Tem lagosta. Olha aqui. Tem isso aqui. Mexilhão. Olha que delícia. Olha aqui os camarões. Gente, camarão. Olha aqui. R$5,34. Esse pacote de camarão médio aqui. Olha que delícia. Olha esse camarãozão gigante. Olha aqui, gente. Nove e poucos. Olha esse daqui. Extra lá. R$13,48. Uau. Olha, gente. Tem sim. Muita comida saudável aqui. Pra quem quer cozinhar também. Como eu. Eu também vou cozinhar, gente. Como eu explicando, as marmitinhas é pra aquele dia que não deu tempo. Olha aqui, ó. Tem muita carne bonita aqui pra você fazer, ó. Tem carne. Toda essa seção aqui é de carne, gente. E aqui também. Ó. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês os legumes congelados. Que é só chegar e jogar na panela e tá pronto. Amiga, aqui nos Estados Unidos tem arroz e feijão pra comprar ou não? Claro que tem. Tem, gente. Você vai procurar. Olha aqui. Nós estamos na partilheira do arroz e feijão. Olha por aí aqui. Tem feijão de todos os gostos. Ó. Feijão preto, feijão rosa, feijão branco, feijão pequeno, feijão com pinta, feijão sem pinta. Tem até aquele do ano novo. Como chama, amiga? Lentilha. Tem feijão grande, feijão vermelho, feijão amarelo, feijão... Tem feijão de todo jeito. E arroz também. Olha aí os arroz. Muito tipo de arroz. Muito, gente. Olha. Amores, acredite. Tudo que tem no Brasil tem aqui. Tem macarrão, tem óleo, tem tempero, tem limão, tem tudo. O problema aqui é que a comida engordativa é mais barata. Aí o pessoal compra o mais barato. E aí, sabe? E também tem muitas delícias aqui. É muito bom. Tem tanta coisa gostosa de comer nesse lugar, gente, que a gente enlouquece. Seção Junk Food. Gente, olha. Três dólares você leva esse pacotão de salgadinho aqui de Doritos. Esse pacote de Doritos grande no Brasil é vinte reais. Aqui é três dólares. Olha, gente. Tem muito, muito, muito salgadinho. Olha aí. Todos os tipos e sabores. Olha aqui, gente. Esse aqui, ó. Novo de limão. Tudo por 2,78. Qualquer pacote desse, gente. Essa seção inteirinha, gente, é de salgadinho. Olha. Olha aqui. Toda essa seção, até lá no fundo, inteirinha, é de salgadinho. Tudo muito barato. Olha o tamanho dos pacotão, gente. Olha o tamanho da minha mão perto do pacote por 2,68. Por isso que as pessoas, às vezes, optam por comprar. Porque é grandão e custa barato. Mais barato do que comprar um pote de salada. Para tudo, gente. Vocês vão ficar chocados agora com o preço do refrigerante aqui. E, ó, uma coisa. Lá na minha casa, eu não compro refrigerante. Não compro. É muito barato. Amiga, às vezes nem final de semana. Porque eu tô, assim, chocada. Eu vou mostrar pra vocês. É muito mais barato. Às vezes a pessoa prefere tomar um refrigerante do que tomar água. 24, 24 latas de Pepsi Cola por 2,74. Gente, olha... Não, olha as Coca-Colas. Essa aqui também. 24, 24. 24. 24, gente, latas de Coca-Cola. 24,68. Aonde? Aqui. Não, amiga. Essa de cima ali, ó. Essa aqui é daqui. Por 7,54. Eu acho que ali você também se enganou. A gente se enganou aqui, gente. Não. Essa aqui, essa aqui, ó. Essa caixona com 24. Tá aqui, ó. 7 dólares. Mesmo assim. É muito barato. E, ó. Essa caixona de Coca, gente. Coca-Cola. Coca-Cola. 7,54. 24. Essa daqui, olha, de Sprite. Quantos vêm? 10? Essa aqui vem 10. 10 latas. 3,88. Por 3,88. 10 latas de Sprite. Agora vamos pra Coca-Grande. Gente, olha que tudo muito barato. Todos os refrigerantes. A Coca-Grande. De quantos litros tem aqui? 1,74. Ela tá... 1,74. Aquela de 2,5 litros, gente. A grandona, a gigantona. Por 1,74. Tô chocada. Chocada, chocada. Tchau. Não vou comprar nada dessa partilheira. Nada. Olha meu carrinho. Super. Comprei um café aqui. E o resto, ó. Tudo aquilo que eu mostrei pra vocês. Isso aqui é da Ana Cristina. Olha. Touch. Olha aqui. Tem refrigerante mais barato ainda, gente. Esse grandão aqui, ó. Esse grandão, olha aí, ó. De 2 litros. 1,60. Tem de todos os sabores. Olha. Fanta. 1,25. O 2 litros de Fanta. Amores, um recado que eu quero passar pra vocês é o seguinte. Se vocês vierem pros Estados Unidos a passeio, curtam. Comam mesmo. Comam besteira mesmo, né amiga? É, com certeza. Agora, se você estiver aqui... Morando. É assim, se você vem pra passar 10, 15 dias, ok. Come tudo que tem aqui, experimente tudo. Porque chegando no Brasil, você faz uma dieta e recupera. Mas se você estiver vindo morar, faz como eu. Primeiro ano eu comi tudo que me deu na louca. Primeiro ano. Aí, agora que eu experimentei tudo, matei a vontade de tudo. Agora eu vou começar a me cuidar e escolher melhor. Porque daí você tem que aprender a escolher. Se você tem 50 dólares pra gastar no mercado, se você gastar de besteira, você vai encher um carrinho. Ok. Se você for comprar comida saudável, você vai deixar o carrinho só pela metade. Porque realmente é mais caro. É. Comer saudável é mais caro. Só que daí você tem que pensar na sua saúde, né gente? Tem que pensar, né amiga? Gente, mas olha só. Isso daqui não vai sair caro e só tem coisa saudável. É, a gente comprou coisinhas baratas. A gente comprou marmitinhas super baratas. Estamos aqui na seção dos pães integrais. Tem todo tipo de pão integral. E gente, aqui, esse congelador aqui, é tudo de legumes já descascadinhos, congeladinhos. É só pra você chegar e jogar na panela e fazer. Dá pra fazer até na air fryer. Vou mostrar pra vocês. Gente, olha aqui. Espinafre. Pouro e flor. Não, sério. Brócolis. Aqui tem até a seção das frutas congeladas. Ó, só pra você chegar e colocar no liquidificador e bater. Gente, olha aqui pra vocês verem, ó. Olha aqui. Milho. Aspargos. 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 Cenoura e ervilha. Vem os pacotinhos, gente. Os pacotinhos. Olha esse mix. Que maravilha. Gente, olha embaixo. Tudo já vem prontinho. Eu adoro comprar. Eu compro esses aqui, ó. Eu compro esses. Eu acho que eu vou até levar um, amiga. Tem até quiabo. Eu não tô acreditando. Quiabo. Gente, olha o que eu achei aqui. Arroz de couve-flor. Prontinho. Você só coloca no micro-ondas e esquenta. Come com carninha. Adorei. Vou levar pra mim também. R$2,48 esse. Vou levar todos. Então, galera. Olha aqui minhas compras. Arroz de couve-flor. Salada. Aquela pronta, ó. As marmitas. E aí, lembrando que eu não vou comer isso todos os dias. Isso aqui é pra semana inteira. Eu vou intercalar com a minha comida. Tipo assim. Eu vou comer arroz, feijão, carne. Aí, no jantar, em vez de eu comer sanduíche, eu vou comer uma marmitinha dessa. Ou uma salada dessa. E vou sempre estar intercalando com frutas, ó. Fruta. Lá em casa tem mais frutas. Tem uva. Tem um monte de fruta na minha geladeira. Não comprei nenhuma besteirinha. Olha que lindo esse carrinho. E a minha amiga aqui também, ó. Menos isso aqui, que não é muito saudável. Gente, você acredita que tem purê de batata pra comprar aqui? Desses prontos. Tem uns flocos de batata aqui dentro. Mas é uma delícia. É só jogar no leite e na manteiga, vira um purê de batata. Ela tá levando pra ela. Isso não é muito saudável, não. Mas é o que eu tô com vontade. Ela tá com vontade. Olha que mais besteirinhas. Olha essa bala. Essa bala tá muito na moda aqui nos Estados Unidos. Gente, vocês já viram essa bala? R$3,98 esse pacotão. Cada cinco balas que você comer, 120 calorias. Mas olha aqui as balas que vêm, olha. Gente, ela vem de sabor de chiclete, sabor de cherry, de chocolate. De doce de leite, de pêssego, de napolitano, de uva. Tudo bem, balinha, que você é uma delícia. Mas eu não vou te levar. Você vai ficar aqui, ó, na partilheira aqui. Viu, amiga? Eu não sou igual você que vê um purê de batata e se rende ao purê de batata. Ela pegou a balinha e foi lá e devolveu muito. Não, eu não peguei pra mim. Eu só tava mostrando pros meus seguidores. Jamais. Essa semana não entra uma gota de açúcar nessa boquinha. Muito bem. Quero ver. Eu vou estar de olho. Ela vai estar de olho. Ela vai estar meio policiando. E tá vendo, gente? É ruim fazer dieta quando é com remédio, né, amiga? É verdade. Então, melhor assim, mais saudável, né? Assim, é saudável. Vou estar comendo, só que vou estar trocando. Ao invés de farinha e açúcar, vou estar trocando por legumes e carne. Comprei tudo isso, ó. Comprei outras coisas também, né, galera? Comprei café, comprei outras coisas que não tem a ver com a dieta, mas... Deu os 66 dólares. Amores, estou indo embora com o carrinho cheio. E vamos que vamos. A gente vai fazer mais vídeos, muitos vídeos nesse contexto. A gente quer fazer um vídeo indo no mercado de rico e no mercado de pobre aqui dos Estados Unidos pra ver a diferença dos mesmos produtos. Por exemplo, se eu pegar uma coca de 2 litros no mercado de rico, quanto que essa mesma coca custa no mercado de pobre? E eu vou gravar isso pra vocês, gente. Quero fazer muito. Quero sugestões de vocês. Como que eu vou fazer pra ter sugestões? Os comentários daqui do meu canal não estão funcionando. O YouTube bloqueou porque... Não sei por que o YouTube bloqueou. Não sei, gente. Eu não consigo entender por que o YouTube fez isso comigo. Mas coloquem lá no direct, no bate-papo lá do meu Insta. Sugestões de vídeos aqui nos Estados Unidos pra gente gravar pra vocês, tá bom? Isso aí, gente. Legal. Vamos continuar nossa rotina aqui da dieta saudável. Isso, gente. Um beijo. Beijo. Até o próximo vídeo. E olha esse céu que eu adoro. Olha isso. Maravilhoso. 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 Obrigado.